Olá, pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 147. Um desafio que teve um texto interessante, desafiador, que pedia não só uma boa locução, mas uma boa interpretação. E acho que, de uma certa maneira, algumas pessoas cumpriram bem o papel que tinha a ser feito. Acho que ficaram à vontade, fizeram uma gravação bacana, mas tivemos alguns também que não ficaram muito legais. A gente teve um total de 61 participantes, sendo que foram 39 vozes masculinas, 22 vozes femininas e 12 novos. Então, uma quantidade boa de, teoricamente, 20% de novos participantes. Isso é bem legal. Bom, mas, como a gente começa sempre, vamos anunciar a data da publicação do destaque, ou 12 destaques, que foi o caso desse desafio. Vai ser na segunda-feira, dia 26, a próxima, segunda-feira, dia 26 do 9. O próximo desafio vai ser no dia 13 de outubro, aqui na quinta-feira, lá no meio de outubro, dia 13. Então, como eu estava falando, tivemos bons resultados, alguns probleminhas que, às vezes, são meio... Não tem muitos problemas nos novos, que não sabiam algumas regras do desafio, e incorreram também em alguma daquelas interpretações meio viciadas, eu diria. Não erradas, mas viciadas de rádio e tudo mais. E eu não lembro agora se na outra vez eu fiz isso, mas eu resolvi. Os que estão com esses problemas maiores, eu vou comentar individualmente. E depois a gente faz aquelas nossas classificações já costumeiras, né? No B+, B++. E nesse mês nós tivemos vários B+++, que são os destaques. Bom, como teve bastante gente nova, acredito que tem novas pessoas seguindo o Voz à Obra, os meus videozinhos ajudam bastante a divulgar o trabalho, porque as pessoas, de repente, descobrem certas coisas que, às vezes, são óbvias, às vezes, dá a solução para aqueles problemas que não sabia como resolvia. Então, tem aparecido bastante gente nova, bastante gente interessada, bastante gente entrando na lista. Então, eu vou dar uma explicada como é que faz para se inscrever, para começar a receber os textos, começar a participar do desafio Voz à Obra. Para receber o texto no seu e-mail, você precisa se inscrever, você que nunca participou, que está interessado em participar, ouviu falar que é legal, quer participar, você tem que entrar em vozaobra.com barra hashtag desafio e deixar seu e-mail, seu nome e você vai receber quase que automaticamente um e-mail. Seria legal responder esse e-mail, na verdade, a resposta não é nada escrita, é só clicando, é abrindo o e-mail e clicando no lugar lá que eles pedem para clicar, porque isso confirma que você está interessado em receber. Não que se você não confirmar, você não vai deixar de receber, mas quando você confirma, para o sistema é mais certeiro que aquilo não é uma inscrição de um spam, entendeu? Por isso que é legal responder e clicar no lugar que eles pedem para clicar. Bom, vou falar um pouquinho do que é o Voz à Obra, dos serviços que a gente faz, a gente tem um curso online, que é o Voz à Obra online, é um curso de locução natural, conversada, que tem várias dicas e treinamentos para você sair fazendo uma locução solta, fluente, bem natural, como é a locução que é mais pedida atualmente. Eu tenho visto muita gente fazendo alguns portfólios por aí, com a voz super lá em cima, projetada, parece locutor de rádio. Na verdade, não é esse o nosso negócio. O nosso negócio é a locução publicitária, a locução comercial, é uma locução diferente, não é projetada a voz. A voz é controlada. Não que não tenha gravações em que a voz tenha que subir o tom, subir a emissão, mas tem muitas que não é para fazer e é isso que eu tenho ouvido. Então, eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso, que a locução natural, a locução conversada, ela é conversada, ela não é gritada. Então, é importante prestar atenção nisso, é importante ver se consegue notar a diferença, porque às vezes eu percebo que as pessoas talvez não percebam, às vezes, a diferença, ou estão tão condicionadas a fazer uma locução com uma emissão alta e que acaba não percebendo que não está falando normalmente, não está falando naturalmente, está falando com a voz projetada mais agressivamente, num tom que não é de conversa, que não é de venda, é um tom de informação, é como se estivesse falando num megafone, como se estivesse falando num carro de som, que você fala para ser ouvido não só na rua, no bairro, se for o caso. Então, esse é um vício, principalmente, de quem trabalha em rádio, que está acostumado a falar dessa maneira, porque é assim que é a maneira mais comum de falar no rádio. Só que na locução comercial não é assim que é o jeito comum, pelo contrário, a locução menos adequada é essa gritada com o tom alto. Bom, então, como já falei, temos o Voz à Obra Online, temos também o Master Coach Voz à Obra, que são sessões individuais de treinamento puro. Basicamente, a gente conversa um pouco, eu conheço as necessidades de cada um, e aí a gente trabalha muitos textos, muitos textos, vou dirigindo e vão gravando, começa com poucos, porque no começo tem mais dificuldade, mas depois, no final, grava bastante. E, às vezes, você tem condição de gravar, porque é tudo feito online, se você tem condição de fazer a gravação da sua locução, você tem material depois para fazer um portfólio bacana. Aliás, portfólio também é uma coisa que nós fazemos, então, às vezes, pode juntar as duas coisas, tanto o Master Coach como o portfólio. Outra coisa que nós vamos, provavelmente, fazer, não é certo ainda, mas já estou conversando com algumas pessoas interessadas, de fazer um workshop presencial no dia 22 de outubro, daqui a um mês. Então, se tem alguém que está interessado, por favor, se apresente, coloque aí nos comentários, eu quero, porque eu gostaria de ter uma ideia de quantas pessoas vão estar interessadas para a gente poder marcar, confirmar ou não. Em breve, vou mandar um e-mail, mas se já tiver gente que falar, eu quero, porque muita gente está me falando, está esperando melhorar a condição da pandemia para poder fazer presencial. Então, vamos voltar, já fizemos dois esse ano, vamos fazer mais um em breve. Então, se tiver alguém que estiver interessado, por favor, já se manifeste, que aí a gente vai conversando. E outra coisa que eu tenho feito já com uma, não digo uma certa regularidade, mas já com algumas vezes acontecendo, é o Voz à Obra Casting, que, assim, a princípio, são oportunidades destinadas a quem fez alguma atividade no Voz à Obra, que não seja o desafio, mas que investiu no Voz à Obra, então fez o curso, fez os workshops, ou fez o Master Coaching, ou fez o portfólio. Então, sempre que alguém tenha feito isso, comigo pode participar dos casts. Às vezes, quando a gente não tem gente suficiente, existe a necessidade do cliente de ter um tipo de Voz, a gente abre, por exemplo, como foi o que aconteceu exatamente hoje, que eu pedi para quem tivesse sotaque cearense, Voz Feminina, se apresentasse, porque tinha uma oportunidade. Então, nesses casos, a gente sai do que a gente já combinou anteriormente, mas não é constante isso. Na verdade, a gente acaba destinando algumas oportunidades de trabalho para quem já investiu no Voz à Obra. É uma coisa mais justo a fazer. Então, mais uma razão, o Voz à Obra Casting, é mais uma razão para você investir em alguma atividade do Voz à Obra, para que, além de você poder ter essas oportunidades, participar desses castes, você acaba tendo uma quantidade de informação interessante para a sua carreira, que é isso que importa mais, na minha opinião. Mas, então, isso colocado, vamos falar sobre a avaliação em si. Então, nós tivemos 61 participantes, 39 vozes masculinas, 22 vozes femininas e 12 novos. E, então, eu vou começar com aqueles que eu classifico como B. O que são os B? Que tem uma boa gravação, por isso que é B, não é R de ruim, mas teve alguns, a gravação teve algum problema. alguma coisa que eu achei que não estava legal e é justamente isso que eu vou falar agora. Deixa eu fazer aqui, bom. Então, nós tivemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, apenas 12 dos 61 que foram B. Então, são Mônica do Rackers, o que que ela fez? Ela fez rápido e tem uma edição muito colada, então, além de estar rápido, aquela coisa que eu falo que a gente não pode considerar aquelas edições de TikTok, aquelas coisas feitas nos sites de entretenimento como um padrão de voz e locução para comercial. Comercial tem que ter principalmente esse tipo de texto. Alguns outros podem até ser, dependendo do produto, podem ter esse formato mais colado de frases coladas, de coisa encavalada, mas, nesse caso, não funciona. Então, no caso da gravação da Mônica, ficou um pouco rápido e a edição está muito colada, então, o que acontece? Fica sem respiração, você fica aflito, porque não tem fluência, a fluência é quebrada justamente pelas frases que estão fora do tempo de fala delas. Continuando, Ademiro Martins, que é a primeira vez que participa, onde foi que ele não fez legal. Tem três sequências de verbos com reticências, e essas sequências, por que elas são reticências? Porque elas deixam antever que depois da última linha, depois da linha, você dá uma ideia de continuidade, e ele colocou um E, então, tipo, conduz, conecta, liga e ilumina. Acabou, ponto final. Informa, transforma, colhe e alimenta, ponto final. E não é isso, é reticências. Faz girar, crescer, viver e sonhar. Então, foi aí que ele não não só não respeitou o texto, não se trata de não respeitar o texto, mas se trata de alterar a maneira como foi construído o texto e a intenção do texto. O Charles Amorim também botou trilha, que é uma coisa que quem segue aqui o Voz à Obra sabe que é pecado, né, não pode colocar trilha, e fez muito rápido. Também é a primeira vez que ele participa, eu acredito que tenha sido por causa disso que ele colocou trilhas, ele não não acompanhou outras outros comentários, outras avaliações, então por isso que colocou trilha. A Cíntia Lobianco, que ela fez muito lento demais, também é a primeira vez que ela participa. O Djalma Oliveira Júnior, porque ele colocou título, que também é outro pecado, que ele não pode colocar título nem trilha, e fez um pouco o blocado, né, fez assim, é blocado, fazia tempo que eu não falava essa palavra, é quando você faz o texto em bloquinhos, por exemplo, ela que conduz, conecta, liga, ilumina, isso é um blocadinho, né, que você faz bloquinhos, né. Ó, existe uma força que move a vida em cada momento, uma força que é movimento, tudo bloquinhos, né, ou uma força que é movimento, ela que conduz, conecta, então, agora não lembro exatamente como é que foi que ele fez o blocado, mas foi assim, em bloquinhos. o Eliel Vieira, também é a primeira vez que ele participa, ele também fez blocado e projetou muito a voz, ou seja, saiu fora da normalidade da voz, fez a voz muito projetada. O próximo, Gilberto Menezes fez flat demais, como é que é o flat, o que é? É muito liso, bem leve, sem nuances, bem devagar, então ficou muito flat. Joel Reis fez rápido demais, o José Carlos Nascimento, que é a primeira vez que ele participa, fez muito projetado, a Paula Leite, que falou o título, gravou com reverb e também fez a voz muito projetada, o Rodrigo Fonseca, que fez blocado, e o Tony Rezek, que fez meio sem padrão, ele fez cada frase de um jeito, ficou, não ficou uma coisa coesa, ficou muito esparso cada frase, pareceu que não tinha uma ligação uma com a outra. Então, esses foram os que eu considerei B, ou seja, que tinham alguma consideração especial a fazer. Agora, os B+, ou seja, fizeram boas gravações. Adilson Gomes, Adonias Silva, Andréa Nobre, Ângelo José Pádua, César Augusto Brum, Cláudia Cunha, Dejeane Voz, Dessal Ribeiro, Edil Lewandowski, Eduardo Nogueira, Fábio Floriano, primeira vez que ele participa, Fernando Faluxis, Júnior Galdino, primeira vez que participa, Juracy Carvalho Viana, Kika Kix, Cláudio Márcio, Kleber Capelletti, primeira vez que participa, Maria de Leide, Otávio César Frabeti, Oséas Pacheco, Paulo Hernani Maia, Regina Saqueta, Tamires Gomes, primeira vez que participa, Tiago Rios, primeira vez que participa, Vandiro Pereira da Silva e Zy Rodrigues, esses que eu considerei B+, ou seja, estão bons, mas poderia ter alguma coisa a mais que a gente tem agora com os B++, que foram Ariel Rocha, Giovanna Simões Proto, Irema Santos Silva, Jota Júnior, Lincoln Silva, Luiz Guerrard, Nando Freitas, Paulo Fante, Pedro Parreira, Kerem Rapucci, Brito, Rosana Trentin, Chile Vieira, Averi Veri, Averidiane, Vitor Braga, o Wagner Walter, primeira vez que participa, e o Zeca Santos. Antes de eu falar os B+++, que são os destaques, teve uma participante nova, a Priscila Alves Veríssimo, que o link dela estava quebrado, não deu para saber como é que foi a gravação. Uma pena. Então, vamos lá, a quem foi destaque, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis destaques. Mais uma vez, bastante gente, mas porque realmente as gravações estão legais, então eu achei que não dava para escolher um só. E são, apesar do texto ser o mesmo, é interessante vocês ouvirem, ou depois ouvirem a gravação final do destaque, porque cada um tem uma pegada diferente, e todos ficaram bem interessantes, todos ficaram bem bacanas. Então foram, Carlos Souza, o Edson Felizardo, a Geni Silva, o Jaime Rielmi, a Márcia Nakamura e a Selminha Sarte. Então, esses realmente a gente faz, como sempre faz aquele arquivinho, com todos juntos, nessa ordem que eu falei, a ordem alfabética, e são os destaques desse desafio. O que mais? Bom, em termos de live de desafio, a gente só vai fazer agora uma próxima no dia 13, daqui um mês, um pouquinho menos de um mês, na quinta-feira, dia 13 de 10. O que mais? Já falei do meu curso, continua aberta as inscrições, um curso de locução natural, locução conversada, que realmente tem bastante feedback, bastante trabalho em cima da sua locução, para que ela fique nota 10. Então, isso aí é o tipo da, do link que a gente coloca aí amanhã, que vale a pena entrar, conferir, ver o conteúdo, que realmente é um conteúdo bem bacana, bem profissional, e que ensina muita coisa. Bom, então, agradeço aí aos 61 participantes, espero que a gente continue tendo essa média, que é uma média boa de participantes, e, como sempre, voz da obra! E aí